Olá, meu povo! E aí, como é que vocês estão hoje neste dia? Que dia é hoje, minha gente? Perdida estou nessa quarentena que ninguém sabe que dia. Hoje é dia 31 de que? De julho, nessa sexta-feira, nesse final de semana. E aí, como é que vocês estão por aqui? Graças a Deus, tudo na paz de Jesus. E quem não me conhece, olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Nadia Araújo e voltei. E pra quem já me conhece, estamos aqui de novo, mais um vídeo. Hoje nós temos uma novidade, né? Porque a gente já tinha feito vídeos assim. Mas eu voltei hoje com um quadro aqui que fazia milênios que eu não trazia. Que é o quadro Aconteceu Comigo. Quem não lembra o que é o quadro Aconteceu Comigo, ele é semelhante ao Contando Sua História. Sendo que lá no Contando Sua História, a gente foca mais nos boys, nas girl magia das arábias. Aqui no Aconteceu Comigo é a história de vida em geral. Não só histórias amorosas com brasileiros, como histórias de qualquer âmbito da vida do ser humano, tá? Então se você tem aí uma história, seja lá com algum boy brasileiro, com sua mãe, com seu pai, com seu amigo. Ou alguma história sua mesmo. Qualquer história, qualquer experiência de vida que você queira compartilhar aqui com a gente, manda a tua história aqui, manda aqui o teu relato através do e-mail. Pode ficar tranquilo que igualmente lá no Contando Sua História, aqui no Aconteceu Comigo, a tua identidade será preservada, ninguém vai saber que a história é tua, tá? Pode ficar tranquilo. O nosso foco aqui é o quê? É compartilhar experiências e ajudar pessoas que de uma forma ou de outra estejam passando pela mesma situação, tá? Quero agradecer de coração a quem tá atendendo meus pedidos lá no Instagram para me seguir lá, tá? Por quê, minha gente? Porque eu tô tão, sendo tão insistente com esse negócio no Instagram. Eu quero linkar os vídeos aqui do canal, minha gente, lá no Instagram, mas tem que ter a bexiga lá do negócio lá que o Instagram exige, uma quantidade e tal de seguidores que eu não tenho ainda. É por isso que eu... Aquele negócio de arrasta pra cima. Meu sonho é fazer aquilo, sabe? Botar o vídeo lá e dizer, ó, arrasta pra cima. Não consigo ainda porque eu não tenho a quantidade de seguidores. Por isso que eu tô nesse desespero aqui, tá? Muitíssimo obrigada a quem já fez. Último recado. Eu sei que eu falo demais, mas enfim. Quem não quiser ouvir o recado, adianta o vídeo aí. O último vídeo, dia antes de ontem, vocês perguntaram, Nathê, por que você não está comentando nos vídeos? Você deixou de comentar porque falaram que você ia falar muito? Não, minha gente, não, não. Eu tô super aberta a críticas, tá? Não é que eu sou aquela pessoa que eu não aceito críticas. Que quem me criticar, eu vou montar no cavalo branco, decretar apocalipse, E não vou aceitar porque eu sou o supra-assumo da perfeição. Claro que não. Tô aqui aberta a todas as críticas. Mas eu filtro as críticas, tá? Críticas construtivas, eu boto tudo na caixinha, Vou analisar e vou mudar aquilo que precisa ser mudado. Críticas destrutivas, eu nem olho. Claro que eu olho, né? Eu leio, porque eu leio. Mas eu não fico aqui morrendo, meu Deus. Não. Críticas destrutivas, eu não tô nem aí. Vai passando, né? Esse mundo aqui do YouTube é um mundo muito democrático. Tem canais pra todos os gostos. Quem não gosta do meu, procura outro que se adapte aos seus requisitos e vai ser feliz, tá? Aí vocês perguntam, então, por que no último vídeo você não comentou junto lá, Simultaneamente com a leitura da história? Deixa eu contar pra vocês qual o negócio. Minha gente, eu tô querendo melhorar aqui o negócio. E eu tô testando um trem aqui, sabe? Vocês já observaram como é que os repórteres apresentam os noticiários? Eles não leem a notícia. Eles olham assim pra câmera linda e brilhante e eles falam como se eles tivessem decorado. Claro que eles não decoram, né? Eles usam um troço lá que, enfim, eu tô tentando dar uma de jornalista aqui. E fazer igual pra ficar bonitinho aqui, sabe? Tu olha assim na tela e tu vai falando a história. Claro que eu não tô decorando a história. Claro que eu tenho uma mágica por trás de tudo isso, tá? Então, por isso que no último vídeo eu não comentei simultaneamente. Porque se eu for testar esse troço aqui, né? Claro, agora eu não tô usando o negócio. Agora eu tô falando aqui na minha cabeça mesmo. Mas se eu for ler a história e comentar simultaneamente, vai dar errado aqui na mágica, sabe? Eu tenho que ler a história todinha pra só depois comentar. Então, por isso, certo? Então, hoje vai ser da mesma forma. Porque eu ainda estou testando esse trem aqui. Eu tô gostando. Eu tô achando que tá ficando bonitinho. Tá dando aquele ar de negócio mais organizado, sabe? Do que tá aqui olhando pra baixo. Eu tô gostando do negócio. Não sei vocês aí, mas eu tô gostando. Não, teve uma pessoa que percebeu. Uma pessoa comentou. Ai, desculpa, eu não lembro o nome da pessoa. Mas ela vai saber quem é. Eu tô gostando, tá? Então, eu tô testando aqui o troço. Fiz de novo hoje. Vocês vão perceber quando eu ler a história. É muito linda aqui. Esbanjando simpatia. Só olhando aqui pro trem aqui e coisando. Então, é por isso. Mas não se preocupem. Relaxa o bigode aí, tá? Muita calma na peruca. Porque eu vou ler a história todinha sem dar pausas. Depois eu volto. E comento com caras, bocas, grilos, tudinho. Não se preocupe. Eu não vou mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo a minha essência. Não se preocupe, tá? Quem gosta de mim, por esse meu jeito aqui. Eu vou continuar deste mesmo jeito. E vamos embora, que eu já falei demais. Bom, vamos lá. A história da nossa Maria. Vamos chamar de Maria também aqui, certo? Vamos lá conhecer um pouquinho a história dela. A história dela tem a ver com questões emocionais também, tá? Não foi um boy das Arábias, mas foi um boy brasileiro que aprontou com ela. Vamos lá ouvir a história dela. E na sequência, nós voltamos com os devidos comentários. Vamos prestar atenção aí. Já façam as anotações de vocês também. Que com certeza a opinião de vocês é extremamente importante. Tanto pra mim, quanto pras pessoas que viam as suas histórias, ok? Vamos lá. E nós... Vamos lá ouvir a história. E nos voltaremos para os devidos comentários. Certo dia, eu aceitei o pedido de amizade de um rapaz. Três anos mais novo que eu. Na época, eu tinha 46 anos. Isso aconteceu em 2018. Ele mora em tal estado brasileiro. Assim que eu aceitei o pedido de amizade, ele foi ao Messenger conversar comigo. E conversamos mais ou menos uns três meses. Só amizade mesmo. Ele muito educado, muito respeitador, como todo cafajeste. Certo dia, ele disse que gostava de mim. Que eu era uma mulher diferente. Que queria se casar comigo. Mas eu não deixei me levar por palavras. Não. A gente não acredita, mas continua dando ouvidos. Como Eva deu ouvido para a serpente no Jardim do Éden. E acaba caindo. Conversávamos muito. Ele me contou sobre a ex dele. Porque se separaram. Sobre a filha. Sobre a mãe. Pai. Emprego. Tudo. Um belo dia, ele me pediu em namoro. E eu disse que não. Ele ficou assustado e me perguntou por que. Eu disse que eu jamais iria aceitar um pedido de namoro feito pela internet. Ele pediu que eu esperasse por ele. Então, porque ele viria fazer esse pedido pessoalmente. Daquele dia, há 64 dias. Continuamos. Conversando numa boa. Mas, para a minha surpresa. Quando eu fui se aproximando. Dia marcado para ele vir. Ele foi deixando de falar comigo. Por fim, eu mandava mensagem para ele. Ele visualizava e não respondia. Não me ligava. Quando eu ligava. Ele não me atendia. Aí eu deixei para lá. Aí, passaram-se uns três meses. Lá vem ele novamente. As conversas não se encaixavam. Mas, atitudes. Me pediu desculpas. E ele disse que ficou muito chateado. Porque as férias deles não tinham saído como eu estava marcado. Eu deixei ele conversar. Foi passando o tempo. Eu acreditava nele menos do que antes. Mas, ele permaneceu firme. E ele disse que viria me conhecer. E que não tinha esquecido do pedido que ele tinha me feito. Ele pediu do lado do namoro. Então, chegou o dia. Onze meses depois. Ele veio e ficou em um interior. Que fica aqui perto da casa. De uma irmã dele. Aí, ele me pediu que eu fosse lá na casa da irmã dele para vê-lo. E eu disse que meus pais tinham me ensinado que homem tem que vir até a mulher. Aí, ele disse que até às sete horas da noite do sábado, ele chegaria lá na minha casa. Mais tarde, ele me ligou em chamada de vídeo. Lembrando que nós nunca tínhamos falado por chamada de vídeo. E aí, ele disse que a irmã dele tinha feito aniversário para a sobrinha. E pediu que eu ficasse. Que ele ficasse lá no aniversário. Aí, ele falou que não teve coragem de dizer a ela que não. E perguntou a mim se podia vir para o almoço no domingo, no dia seguinte. Eu disse que poderia. Tá, sem problemas. Aí, ele me mostrou a tal festa lá. As crianças, o bolo, a sobrinha, a irmã, um monte de gente. Mas, o pior estava no dia seguinte. Ele disse que sairia de lá sete horas da manhã. Daí, já era nove e nada. Mandei mensagem perguntando se ele viria. Ele me disse que estava no terminal. E como é bastante longe, eu deixei para começar o almoço mais tarde. Quando foi onze horas, eu perguntei se ele já estava chegando. E ele me disse que ainda estava no terminal. Porque todos os ônibus que saíam estavam super lotados. E ele não conseguia entrar. Nesse momento, eu estava com visitas. Ouvi mais ou menos aquela mensagem. E continuei conversando com as visitas. Mas, na minha mente, tinha algo errado daquela mensagem. Não sei. Até que, enfim, as visitas foram embora. Isso já era doze e quarenta e dois. Eu fui tirar minhas dúvidas naquele áudio. Foi aí que eu percebi o que me doeu profundamente. Quando ele enviou o último áudio, ele ainda não tinha saído da casa. Como é que eu sei disso? Porque lá no áudio, eu ouvi músicas altas. Criança correndo, gritando. Um monte de pintinhos espiando. Eu fiquei tão envergonhada por ter permitido ele me fazer de boba. Mas eu fiquei tão mal por ter deixado que alguém brincasse comigo. Que eu não conseguia me controlar. E chorei. Eu chorei a tarde toda. Passou uns dias. Mas, adivinha. Lá vem ele novamente. Quando ele me disse oi, eu dei um bloqueio tão gostoso nele que eu senti até aliviada. O que eu digo com esse meu testemunho é que não precisa necessariamente ser estrangeiro para ser cafajeste. Eu estava tentando dar credibilidade porque é brasileiro. Mas, olha aí. Bom, aí está a minha história. Um abraço. Mulheres, se amem primeiro antes de amar alguém. Beijos. Bom, voltamos agora e vamos lá para as nossas considerações aqui, a nossa história, né? Bom, o que eu tenho a dizer primeiro? No começo, ela já fala assim. Ele é muito educado, muito respeitador, né? Só que aí, quer que eu tenha comentado dessa primeira coisa aqui dela. Nesse caso aqui, a educação e o respeito que ele demonstrava ter era, na verdade, um disfarce, tá? Porque por trás de toda aquela educação, todo aquele respeito, tinha o quê? Vocês viram que terminou a história, né? O cara aprontou com ela. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente não deve confiar nas pessoas cegamente, porque nem sempre a imagem que as pessoas nos mostram é, de fato, aquilo que elas são. Tem pessoas que são extremamente atrizes e atores para disfarçar, para esconder a verdadeira personalidade delas. E aqui está um exemplo lindo disso aí. No parágrafo seguinte, ela fala o seguinte. Certo dia, ele disse que gostava de mim. Beleza, que eu era uma mulher diferente, que queria se casar comigo. E aí vem a cereja do bolo. Mas eu não deixei me levar por palavras, não. Certo. Ela diz que não se deixou levar pelas belas palavras do camarada, mas o que foi que ela fez? Ela bloqueou o cara? Não. Ela deixou de manter aquele papo bonitinho, romântico, cheio de florzinhas e corações por todos os lados? Não. Ela continuou conversando com o cara, continuou criando aquela imagem romântica, bonita do cara. E no final só se lascou, tá? Confiou demais. Ela diz aqui que não estava dando crédito ao cara, só que as palavras dela não condizem com as ações que ela teve, tá? Então a gente vive se enganando. Ah, não estou envolvida não. Ah, eu não estou envolvida. Não está envolvida, mas está lá se afundando, né? Outra coisa, o cara conversou com ela e pediu namoro a ela, lá pelas redes sociais. E ela falou que não, que não ia aceitar nenhum pedido de namoro pela internet, que ele tinha que conhecê-la pessoalmente. E aí o cara fala que 64 dias depois, era que ele iria dar um jeito de encontrá-la pra pedir namoro. Minha gente, minha gente, só me fala uma coisa. Por que cargas d'água? Esse bichiguente só podia vê-la quase, não, mais de dois meses depois, né? Só me diz por que mais de dois meses depois. Aí, não, o cara trabalhava. Mas será possível que em dois meses de trabalho, esse cara não tinha uma folga, não? Não tinha um fim de semana que esse infeliz não poderia dar um jeito de ir lá à cidade dela pra conhecê-la pessoalmente? Não, minha gente. Dois meses, não, não dá. Eu acho o seguinte, quando a pessoa quer, a pessoa vai e faz. Quando a pessoa não quer, a pessoa arruma uma desculpa, tá? Pode ser ocupado como for, pode trabalhar, que são os momentos. Mas, se a pessoa quiser, a pessoa bota um dia a mais. A semana não tem oito dias, sete, né? Pronto. A pessoa bota... É sete, minha gente? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... É, sete dias. Eu sou péssima de conta. Enfim, abstraite. A pessoa bota um dia a mais. A pessoa bota oito dias. Bota quatorze dias na semana. Mas dá um jeito. Dá um jeito. E vai lá e faz, tá? Quando eu não quero, eu invento desculpa. Eu invento milhares de coisas. Certo? Só que... Ela tava envolvida. Ela tava carente. Tá? Se outra coisa aqui... Nossa Maria, ela tem... Ah... Cadê, senhor? Quarenta e seis anos, tá? Quarenta e seis anos. E isso aqui que aconteceu na vida dela foi em dois mil e dezoito. Certo? Então, com quarenta e seis anos, eu acredito que ela já deve ter passado por muitas coisas ruins na vida amorosa. Certo? Carenta e aí aparece um boy muito respeitador, muito educado, cheio das boas palavras. Ah, você é diferente. Você é o ar que eu respiro. Eu quero... Namora comigo porque... Ela vai e se encanta. Certo? Outra coisa. Beleza. Vai lá. Chega lá o dia marcado pro cara ir lá pra visitá-la. Aí, o que é que ela diz aqui? No dia marcado pra ele vir, ele foi deixando de falar. E por fim, eu mandava a mensagem, ele visualizava e não respondia. Não me ligava. E quando eu ligava, ele não atendia. Vocês perceberam que ela mandava a mensagem, ela ligava, era ela quem estava correndo atrás do cara. De momento nenhum, o cara corria atrás dela. Ela era quem corria atrás do cara. E um pouquinho antes, ela fala que ela não estava se deixando levar pelas palavras e tal, e tal, e tal. Não era bem isso que o comportamento dela estava dizendo. As palavras dela diziam uma coisa e o comportamento dela dizia outra. Aí, depois, minha gente, presta atenção. Três meses depois. Sabe o que é três meses depois? O cara tá todo diferente com ela e o cara reaparece. Três meses. Três meses. Noventa dias depois, o cara brota assim do nada. E ela faz o quê? Ela aceita, tá? Ela, ah, o cara disse que ia vir me ver com dois meses, ele não veio. Mas aí, depois, o cara sumiu. Passaram três meses, o cara voltou. Eu vou fazer o quê? Não, né? Vai que... Vai que isso, vai que aquilo. Aí, vamos achar trilhentas desculpas pra justificar a nossa carência. Pra justificar aquela imagem romântica que a gente cria do outro. Certo? Aí, vai lá. Beleza. Marca pra ir. Aí, vai. Onze meses depois. Minha gente, quase um ano depois, né? Que o cara, de fato, diz que vai lá pra conhecer a mulher. Onze meses depois. Aí, o cara foi e ficou aonde? Ficou em uma cidade lá, próxima à cidade que ela morava. Só me diz uma coisa. O objetivo desse cara ir até lá era o quê? Não era conhecê-la? Beleza. O cara, ao invés de ir pra cidade dela, não. O cara vai pra casa da irmã. O negócio já fica meio mal assombrado daí, né? Porque se o objetivo do cara era ir conhecê-la, ele tinha que ir pra cidade dela. Ah, mas tem a irmã que mora perto? Hum, não sei. O cara teve onze meses pra se organizar. Mas será que em onze meses esse bicho guento não podia ter comprado, não, reservado um hotel, uma pousada, um quartinho, não sei. Qualquer coisa. Mas se o objetivo era ir pra conhecer a Maria aqui, tinha nada que ir pra casa da irmã. Mas tudo bem ainda que fosse pra casa da irmã. Beleza. Mas você já sabe o final da história, né? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas esse negócio de ir pra casa da irmã, já tava dizendo que não sei, que alguma coisa tava errada. Aí, beleza. Vai-se embora lá pra casa da irmã, tudinho. Quando chega na casa da irmã, o cara fala o quê? Ah, vem aqui na casa da irmã. Hum, tá bom. Beleza. Ela fala que não vai. Detalhe. Detalhe muito importante. Minha gente, esse tempo todinho que eles estavam lá trocando ideias, eles nunca se viram por chamada de vídeo. Minha filha, só me diz um negócio. Tu achava isso normal? Tu tinha um namoro lá, um TRTT virtual com o cara. E vocês nunca se viram em vídeo. Vocês só conversavam em quê? Em áudio ou em texto. Só me explica como que é isso. O contato de vocês era restritamente aqui no mundo virtual. Não me entra um negócio desse. Não me entra. Sei lá, eu fico imaginando assim, tá? Eu tô com contato aqui com um camarada no mundo real, mas eu não falo com ele diretamente. Eu tenho que ligar pra ele. É mais ou menos assim. Faz sentido? Não faz. A mesma coisa é eu tá em contato com uma pessoa aqui no mundo virtual e eu não fazer uma chamada de vídeo pra essa pessoa. E olha que essa pessoa tá me propondo namoro, um possível casamento, não sei. Isso não faz muito sentido. Aí, beleza. O cara vai-se embora lá, pra casa da irmã, né? Ficar lá. Porque o objetivo era o quê? Ir pra casa da mulher pra conhecer a mulher. Aí, me brota do nada o aniversário da sobrinha. E a suposta irmã vai lá saber se tem algum irmão ou não. Não, fica no aniversário da sobrinha. Ah, eu não pude dizer não a ela. Onze meses marcando pra encontrar Maria. Vai na casa de Maria no dia que ela estava se organizando pra receber o cara. Não, vai ficar pro dia seguinte porque ele vai pro aniversário da sobrinha. Cadê a prioridade, meu filho? Não dá, né? Já começa... Já começa não. Já continua ruim daí. Aí, beleza. Quando... Aí, bora. Beleza. Marca pro dia seguinte. O cara fala que ia de sete da manhã. Não deu. Nove e pouca da manhã. Não deu. O cara ia almoçar. Dá quase uma hora da tarde. O cara não aparece. E aí, tá. Ela descobre que tudo era mentira. O cara não apareceu. Ela ficou esperando. Ela, o almoço, a ansiedade e tudo. E tal. Aí, ela termina aqui. Passado uns dias, ele vem novamente. Minha gente. Isso, isso cansa a minha beleza. Isso cansa. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Que quando ele voltou, dessa última vez, ela bloqueou. Né? Ainda bem. Graças a Deus. Meu Deus. Eu tô no negócio aqui. Senhor amado. Volta. Bati com o pé aqui no trem. Vamos lá. É assim mesmo. Nós ao vivo, mas a gente arruma aquilo mesmo. Vamos lá. Bom, minha gente. Ainda bem. Né? Ainda bem. Que, dessa última vez, ela bloqueou o cara. Porque tu já imaginou se essa criatura me acha de dar mais uma chance pra ser camarada? Imagina. Vocês já imaginaram isso? Não. Aí, sabe o que eu fico vendo? Sabe o que eu fico vendo o negócio? Assim, eu não consigo entender como é que a pessoa, como é que o camarada faz um negócio desse, sabe? Passar um ano conversando com a mulher, cria toda uma expectativa nessa mulher e aí deixa a mulher de graça, né? Deixa lá a mulher de graça, marca de ir pra casa dela, não vai, deixa ela lá esperando. Poxa, cadê o respeito pelo sentimento alheio? Eu não sou obrigada a gostar de ninguém. Não, eu não sou obrigada a namorar com ninguém, não sou obrigada a noiva nem casar com ninguém. Mas eu sou obrigada a respeitar o sentimento do outro. Se eu não tenho interesse no outro, eu não tenho nada que criar expectativas no outro. Uma pessoa que tem a capacidade de criar expectativas no outro, sabendo que aquelas expectativas nunca vão ser supridas, isso é um psicopata. Uma pessoa normal não faz um negócio desse, não faz. Outra coisa que a gente tem que aprender é deixar de botar a nossa felicidade no outro. Porque foi o que ela fez aqui. Ela passou 11 meses da vida dela empregando energia num cara que só estava brincando com ela. Ela poderia ter aproveitado esses 11 meses em fazer qualquer outra coisa pro crescimento dela própria. Mas não, ela passou 11 meses conversando com esse cara, criando expectativa, vem hoje, não vem amanhã, vem hoje, não vem amanhã. Botando a felicidade nesse cara aí. Porque ela fala que, ah não, eu não tava acreditando nas palavras dele. Ele sim, mas ficou esperando que ele fosse lá. Ficou triste quando ele não foi, morreu de chorar. Quando viu que de fato o cara não tinha ido e nem ia. Por quê? Porque ela botou a felicidade dela nesse camarada. E isso aí é o mal, eu acho que de 99,9% da humanidade. Porque a gente, né, quem nunca, quem nunca, minha gente, eu queria conhecer uma pessoa que não fez isso. Que em algum momento da vida não criou a expectativa no outro, não botou a felicidade no outro. Depois estava lá morrendo porque o outro não foi aquilo que você esperava ser. Que o outro não trouxe a felicidade que você estava lá doidinha esperando. Então, a gente tem que parar com isso, sabe? Primeiro que não confiar inconsequentemente, incondicionalmente nas pessoas. Porque as pessoas não são de confiança. Infelizmente, é assim que o negócio funciona, tá? De, sei lá, de 100 pessoas, tu tira uma que tu pode confiar que vai te respeitar. Que de fato vai te respeitar. Mas é minoria, sabe? Não sei, eu posso até estar generalizando, posso até estar sendo errada. Mas a maioria das pessoas não vai te dar valor, sabe? Principalmente esse negócio aqui, essa área amorosa, sabe? Pelo que a gente vê, pelos casos que a gente vê, tanto aqui nesse canal e em outros canais que também falam disso. A gente chega a essa conclusão. A maioria das pessoas não está nem aí pra respeitar o próximo. Elas querem só se divertir, sabe? Parece que se sentem bem em ver o outro sofrer. Então, a gente, mulher principalmente, porque a mulher tem uma facilidade de fazer isso que é incrível, sabe? Projetar a felicidade no outro. Criar uma imagem do outro. Que aquela imagem só existe na nossa cabeça. A gente cria aquela imagem linda, maravilhosa. Aquela coisa assim, enfeitada, cheia de coração, de borboleta, de florzinha, purpurina. Pra tudo quanto que é lado. Depois acontece o quê? A gente se lasca. Por quê? Porque a gente criou aquela imagem, botou toda a energia, toda a felicidade naquela imagem. E no final a gente se lasca. Então, minha gente, pega esse exemplo aqui, que é um de milhares por aí. E vamos ter consciência o quê? Eu não dependo do outro pra ser feliz. A minha felicidade tem que estar aqui, comigo. Eu tenho que ser primeiro feliz comigo mesma. Porque aí, o que vier de fora, eu vou ter o filtro suficiente pra parar e pensar assim. Hum, isso aqui vai agregar a minha vida. Tá bom, entra aqui na minha vida. Isso aqui, não. Isso aqui não vai agregar a minha vida, tá? Eu sou feliz demais comigo mesma. Pra me permitir ser infeliz com isso aqui. Vaza. A gente tem que aprender a fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Pra mim, é muito simples. Tá? Que bonitinha, linda, maravilhosa. Só botando palavras pra fora. É muito fácil, né? O negócio é na prática. Na prática, o buraco é mais embaixo. Mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. E sim, é possível, tá? É possível. Então é isso, tá? É essa a lição que fica pra hoje. A gente precisa respeitar nós mesmos. E primeiro, antes de amar o outro, amar nós mesmas. Antes de tentar ser feliz com o outro, ser feliz com a gente mesmo. Ok? Bom, quero agradecer imensamente a Maria que mandou o relato dela pra cá, tá? Maria, muitíssimo obrigada pela confiança, pela disponibilidade. E parabéns, porque apesar de tudo, tu bloqueou, cara. Tu não deu prosseguimento a isso aqui, tá? Parabéns. E vocês aí, meu povo. Agora eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vamos todo mundo lá pros comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Nos veremos lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.